A visita oficial da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos começa neste fim de semana e vai se estender até quarta-feira da semana que vem, 1º de julho, e vai ter três dimensões. Uma econômica empresarial em Nova Iorque, outra política em Washington e uma terceira ligada à área de ciência, tecnologia e inovação em São Francisco, na Califórnia. Com empresários brasileiros e norte-americanos, a presidenta Dilma Rousseff vai discutir e apresentar a segunda etapa do programa de investimento em logística, que foi lançado neste mês aqui no Palácio do Planalto e prevê investimentos de R$ 198,4 bilhões. Já em Washington, capital dos Estados Unidos, na terça-feira, dia 30, a presidenta Dilma Rousseff tem um encontro com o presidente norte-americano, Barack Obama, na Casa Branca, onde vão ser discutidos temas da agenda bilateral, como, por exemplo, investimentos em comércio, infraestrutura, energia, educação, mudanças climáticas, entre outros temas. E também assuntos da agenda internacional, como a reforma da ONU e a ampliação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Também estão previstos anúncios nas áreas de direitos humanos, previdência social e uma declaração conjunta dos dois países sobre a importância de que a Conferência sobre Mudanças Climáticas, que vai ocorrer no fim do ano em Paris, em dezembro, tenha resultados concretos. Já em São Francisco, na Califórnia, o destaque é a visita da presidenta Dilma Rousseff à sede da Google, no Vale do Silício, a visita à Universidade de Stanford e ao Centro Aeroespacial da NASA, a agência aeroespacial norte-americana que também fica na região. Segundo o embaixador Carlos Paranhos, do Itamaraty, um dos principais pontos que devem ser destacados dessa visita da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos, é a retomada do diálogo de alto nível entre os dois países. De Brasília, Paula Sálvia.